Vai começar, mano, vai começar, mano E ela, ela mesmo, DJ Bell, DJ Bell DJ das gringas da Europa O melhor do funk, o melhor do coro com medo O melhor do fogo do teto lá da Europa Com ela mesmo, DJ Bell, DJ Bell, lança Lança, lança Bota as meninas pra descer Bota as meninas pra descer Bumbum no chão, bubum no chão, amor DJ Bell, lança, lança, lança Tapa na cara lá, diz que aguenta Tapa na cara lá, diz que aguenta H7, senta Toma tapinha na venta Agoste, senta, toma um tropinho na venta Agoste, senta, toma um tropinho na venta Agoste, senta, toma um tropinho na venta Vai devagarinho, vai devagarinho, Cabel Vai devagarinho, vai devagarinho, Cabel Mão no joelho, empina o bundão Mão no joelho, empina o bundão Vai devagarinho, vai devagarinho, Cabel Vai devagarinho, vai devagarinho, Cabel DJ Bel que tá tocando Aquecendo, aquecendo No baile da DJ Bel, neguinho é mó viagem Vai no trenzinho, no trenzinho dá sacanagem Vai no trenzinho, no trenzinho dá sacanagem No baile da DJ Bel, neguinho é mó viagem Vai no trenzinho, no trenzinho dá sacanagem Vai no trenzinho, no trenzinho dá sacanagem Olha que mina maluca, olha que mina maluca No baile da DJ Bel, tá mostrando a poupa da bunda Olha que mina maluca, olha que mina maluca No baile da DJ Bel, tá mostrando a poupa da bunda Dá a mão pra sua amiga, dá a mão pra sua amiga E vai quicando, quicando Mostrando a poupa da bunda E vai quicando, quicando Mostrando a poupa da bunda E vai quicando, quicando Mostrando a poupa da bunda E vai quicando, quicando Mostrando a poupa da bunda Música Vai quicando, quicando, mostrando a pompa da bunda Vai quicando, quicando, mostrando a pompa da bunda